Música Estamos aqui no centro de Santos, ao lado da Câmara Municipal, no restaurante Feijó, que faz parte do Clube de Serviços da UAB de Santos. Quem vai estar conversando com a gente é o Adriano. Adriano, o restaurante já se tornou tradicional aqui no centro de Santos pela variedade de pratos. Durante, todo dia tem um prato específico, né? Fala um pouco pra gente. Gostaria de agradecer a Nathalie e a equipe da UAB. A gente tem essa parceria com a Ordem dos Advogados já há mais de três anos, público cativo nosso. A gente trabalha com comida brasileira, almoço executivo, que é o carro-chefe nosso da casa, sempre das 11h30 às 3h da tarde. Temos serviço de entrega também pro centro e a região de Santos. E é o nosso carro-chefe, sempre comida caseira, bem montada, bem elaborada, com itens de qualidade. A gente preza o bom serviço, sempre com pratos rápidos também. Esse é o objetivo, né? Que as pessoas têm uma hora de almoço. E a gente tenta objetivar isso sempre com preparações de 10 a 15 minutos na mesa. Esse é um ponto forte. E a qualidade dos alimentos que a gente trabalha, as preparações também, que consagrou a gente aí. Agora, Adriana, eu falo um pouco a respeito dos pratos, né? Tem uma variedade de saladas, massas, grelhados? Nosso cardápio a gente varia mês a mês as sugestões do dia. Quarta e quinta-feira, que são dois carros-chefes, fica o convite a todos também. Feijoada na quarta-feira, show de bola, fica o convite. O filé mignon à parmejana, que é tradicional da nossa quinta-feira. Segunda, terça e sexta, eles variam mês a mês. E sempre com preparações, como eu já falei anteriormente, com preparações de comida brasileira. Nosso cardápio fixo, ele é composto de saladas, saladas com grelhado. Massa, massa com grelhado. E os nossos triviais, né? Que é a combinação de arroz, feijão, batatinha frita ou legumes e as proteínas que a gente trabalha hoje. É... omelete, frango, contra-filé, filé mignon e a tilápia branca, que é o St. Peter. Então tem uma variedade grande aí pro horário de almoço. E agora no inverno também sopas e caldos, né? Sem dúvida. Agora pro inverno tivemos creme de abóbora, creme de ervilha, caldo verde, que é tradicional. E algumas outras sopas também, que agradou bastante. E continuamos servindo até o fim do inverno também, com valores bem bacanas. E pras pessoas aí que estão na correria do dia a dia, Às vezes não conseguem sair do escritório pra vir até aqui. Vocês também fazem o serviço de entrega, né? Exatamente. Dia disso vem aumentando essa demanda, né? Que as pessoas estão cada vez mais na correria, não conseguem sair do escritório. Ou mesmo vão pra casa e antes de ir pra casa já dão uma ligada, a gente entrega. Isso sem taxa também, que é um detalhe bem legal que a gente ainda consegue fazer. Normalmente de 40, a gente pede 40 minutinhos pra entregar. E tá dando super certo. E Adriana, um grande diferencial aqui do restaurante é o serviço de personal-chefe, né? Como é que funciona isso? É um serviço que a gente faz tanto na casa do cliente, quanto aqui em nosso salão, na nossa casa, em horários ociosos da casa, que normalmente é de segunda à quinta-feira, que a gente tem a noite livre. Temos feito bastante, tanto eventos corporativos, quanto jantares, aniversários. Isso tem dado super certo. Dia 20 agora temos mais uma edição de um evento beneficente em prol dos animais de rua, que a gente tem feito, que é uma ação bem legal, que a gente entende que é pouco visto e a gente gosta disso pessoalmente e dá essa força. A Cláudia é uma moça que faz um trabalho forte e a gente ajuda também. Dia 20 fica o convite também, uma noite de caldos e sopas. E essa é uma das propostas que a gente costuma fazer. Como eu estava dizendo, você falou do serviço de personal-chefe na casa das pessoas, a gente monta o cardápio personalizado, vê o número de pessoas e dimensiona de acordo com a necessidade, o espaço, leva a estrutura, usa a estrutura que a pessoa tem. Obviamente, todo mundo hoje quer diminuir um pouquinho de custos, outras pessoas não, querem fazer uma coisa mais diferente, mais elaborada, e a gente também dá conta disso sem problema algum. Esse é o carro-chefe, na verdade, também dos eventos, uma coisa mais diferenciada. E na casa, como eu já falei, de segunda a quinta-feira, a gente tem as noites, só dando uma olhadinha no calendário, mas temos normalmente as noites livres e fazemos jantares. E finais de semana, almoços também, mínimo de 20 pessoas, montamos um cardápio específico com a proposta. E aí a casa fica aberta a esse grupo de pessoas, as pessoas curtem a casa livres, e isso é uma coisa legal que a gente gosta bastante de fazer. E hoje, como é a sexta-feira, todo mundo sai do trabalho, gosta de se reunir com os amigos no Happy Hour, e aí vem pro Feijó. É, começamos agora, estamos entrando no terceiro mês agora desse projeto, estamos gestando ainda, sempre trazendo música de qualidade. Fica até o convite para o próximo dia 12 de agosto, vai vir o Mauro Hector, sempre troca com a gente uma vez por mês, cara, um guitarrista de mão cheia. A gente sempre tenta trazer músicos de qualidade, como a proposta é essa, boa música, boa comida, cerveja também, que é um carro-chefe nosso, é a Aizeban, que é parceira nossa, parceira da casa. Então, para finalizar, faz um convite aí para os advogados, estagiários, já que tem uma programação aí bem extensa aqui no restaurante? Sim, sem dúvida. Agora para a semana do advogado, no dia 11, se não me engano, dia 11 do 8, dia do advogado, a gente vai estar na próxima semana agora, iniciando uma ação promocional, que com indicações, advogado ou amigo do advogado, ele trazendo novos clientes, ou trazendo novos parceiros de trabalho dele, ele dando o número da ordem dele, a gente vai ranqueando, vai pontuando, isso vai estar tudo na nossa rede social, e vamos mandar uma mala direta ao mailing que a gente tem. Quem fizer a maior pontuação, são cinco pessoas, uma garrafa de espumante da Casa Valduga, que é um padrão excelente também, para presentear essa parceria e essa demanda grande que formata os nossos clientes. E deixo o convite para o pessoal vir conhecer, além do percentual de desconto, que obviamente é um atrativo, outro atrativo é a qualidade, é o espaço nosso, o serviço, o cuidado com o cliente, e a gente tenta dia a dia melhorar o que a gente faz, e esse é o objetivo, e o público dos advogados é uma grande demanda nossa, e fica o convite, sempre um prazer recebê-los. Muito obrigado, Nathalie, toda a equipe, tanto da Ordem dos Advogados, quanto do pessoal do 14º Tribunal, que também vem uma vez ao mês. Então, só tenho que agradecer parceiros mais que fortes da Casa. Parabéns, então, pelo seu trabalho e obrigado. Obrigado a você. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti